Uma luz lá no alto eu vou ouvir, uma voz que me chama, eu vou subir a montanha e ficar bem mais perto de Deus e rezar. Eu vou gritar para o mundo me ouvir e acompanhar toda a minha escala e ajudar a mostrar como é o meu grito de amor e de fé. Eu vou pedir que as estrelas não parem de brilhar e as crianças não deixem de sorrir e que os homens jamais se esqueçam de agradecer. Por isso eu digo, obrigado Senhor por mais um dia, obrigado Senhor que eu posso ver que seria de mim sem a fé que eu tenho em você. Por mais que eu sofra, obrigado Senhor mesmo que eu chore, obrigado Senhor por eu saber que tudo isso me mostra o caminho que leva a você. Mais uma vez, obrigado Senhor por outro dia, obrigado Senhor que o sol nasceu, obrigado Senhor agradeço. Obrigado Senhor, obrigado Senhor por nós. Obrigado Senhor, obrigado Senhor por isso eu digo, obrigado Senhor pelo perdão mais uma vez. Obrigado Senhor, obrigado Senhor pela natureza, obrigado Senhor por tudo isso, obrigado Senhor, agradeço, obrigado Senhor.